Meu amor, você deixa a vida mais leve, sabia? Você me enfeitiça todos os dias com seu carinho e me mostra constantemente a beleza da verdadeira conexão entre duas almas. Claro que eu sou apaixonado por você. Seus olhos são como janelas para o mundo no qual quero mergulhar e ficar eternamente coladinho a você. Cada vez que você sorrir, eu sinto meu coração aquecer. É como se todas as preocupações do mundo desaparecessem. Tenho certeza que o nosso encontro, meu bem, será perfeito e trará paz ao nosso coração. Você entrou na minha vida como um sopro de ar fresco, revitalizando cada canto escuro e trazendo cores a todos os meus dias. Quero muito sentir seu toque. Sei que ele será o conforto que nunca soube que precisava e que a sua voz será a melodia que acalmará as tempestades dentro de mim. Quero estar com você, pois ao seu lado, tenho certeza que o tempo vai parecer que parou. É como se fôssemos os únicos seres vivos do universo, completamente envolvidos em nosso próprio mundo de amor e paixão. Eu sou louco por você, meu bem, e me perco em seu sorriso lindo e esse monte de sentimentos que habitam o meu coração. Com você descobri o que é ser verdadeiramente amado. Eu amo a maneira como você presta atenção em mim nos pequenos detalhes. Como você sempre arranca um sorriso de mim com um comentário, com uma mensagem e até mesmo um e-mail. Sua compreensão e paciência, seu amor e seu carinho tem sido o meu refúgio, meu bem. Quero que saiba que você não é apenas parte dos meus dias, mas você é parte da minha vida. E é por isso que agradeço todos os dias a Deus por ter encontrado alguém tão especial, uma mulher tão maravilhosa como você. E enquanto as palavras conseguem não capturar completamente a profundidade desses sentimentos, eu vou escrevendo minhas declarações e eu espero que elas transmitam pelo menos uma fração do imenso amor e da gratidão que eu tenho por ter você comigo. Porque você é meu tudo e tudo que você trouxe pra minha vida foi amor e alegria, paz e felicidade. Por isso e muito mais, meu bem, é que eu prometo te amar a cada novo amanhecer e continuar a amar e cuidar de você assim como você faz comigo. Eu quero você, quero envelhecer ao seu lado, pois desde que te conheci, nosso amor me transformou iluminou a minha vida. Com você eu sou a melhor versão de mim mesmo. Eu só sei, meu bem, que eu não sei viver sem você e quero continuar a escrever esta nossa linda história de amor todos os dias. falando desse amor você é tudo pra mim seu toque, sua risada sua inteligência tudo eu não vivo mais sem você você se tornou o alicerce da minha existência quero ficar ao seu lado quero sentir esta paz inabalável a cada dia que passa eu me dou conta do quão sortudo sou por ter você em minha vida e é claro que todos os dias eu encontro motivos para me apaixonar novamente quando você escreve suas mensagens meu bem suas palavras são como poesia para os meus olhos e sua sabedoria me inspira a ser um homem melhor toda vez que o meu coração bate eu te amo e eu entendo que a profundidade desse amor exorbitantemente grandioso é um amor que transcende as barreiras do tempo e que cresce e se fortalece a cada dia eu sei meu bem eu tenho certeza de que as palavras nunca serão suficientes para expressar a imensidão desse amor mas quero que saiba que meu coração minha mente e a minha alma pertencem a você com você encontrei um propósito uma razão para sorrir mesmo nos dias tristes por isso eu prometo te proteger te valorizar e te amar com todo o meu ser em todos os momentos porque você meu amor é a razão pela qual acredito no verdadeiro significado do amor eterno e nada neste mundo poderá mudar isso eu sou apaixonado por você de uma maneira que não consigo descrever só sei que te amo demais e é por isso que escrevi esta declaração de amor com o coração saltitante de alegria com o amor tão imenso quanto o universo e eu espero que minhas palavras tenham tocado o seu coração e feito de você uma mulher feliz e apaixonada por isso receba todo o meu amor todo o carinho e toda a paixão deste mineirinho apaixonado demais por você minha vida agora confira sua inscrição em nosso canal deixe o seu joinha e declare todo o seu amor nos comentários um beijo gostoso do seu poeta apaixonado por você te amo vida te amo muito